Eita ligado galera, tá começando mais um vídeo. Galera, hoje é um sabadão, dia 3 eu acho, 3 ou 4, 3, sei lá, 3. Tá um solão aí, vocês estão vendo. E galera, hoje nós vamos doar sangue de novo em Portugal. Eu vou pela segunda vez e a Thalice já vai pela terceira. Ela chegou agora em casa do trabalho. E galera, por que eu fui duas vezes e a Thalice foi três já, né? Porque eu fui junto com ela na segunda vez, né? E eu tava com dor de garganta uns dias antes e tava tomando remédio, né? Um anti-inflamatório e tal. E aí eles acharam melhor eu não doar. Aí eu fiquei de ir, tipo, uma semana depois e tal. Fui deixando e passou e pronto. Agora estamos indo lá de novo, né galera? Acho que é importante fazer isso aí sempre que puder, né? Não precisa ir regradinho em três meses, mas sempre que puder é legal fazer isso aí, né galera? Então hoje, galera, nós estamos indo lá naquele mesmo lugar que nós fomos da outra vez, lá. Que é no Porto, né? É na... É no... Tipo, na área de sangue do São João. Eu não sei como é que se chama o lugar lá exatamente. É o Hemocentro. Não sei como é que eles chamam aqui esse próprio... Mas nós vamos lá, beleza? E você, né galera, já... Você que tá assistindo o vídeo aí, já se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like, comentário, aquelas coisas todas que você já sabe. E é isso aí. Rumo a 10 mil e é isso, galera. Bora doar sangue então. Até mais. Fui. Galera, eu vou ali buscar meu documento na moto. Eu deixo ali meu... Todos os documentos, né? Minha carta de condução, meu cartão cidadão. Eu vou buscar aqui. Ai, não sei se vou de boné. Tô com o cabelo bem grande, galera. Olha, meu cabelo tem... Aí, fica caindo o cabelo no olho. Daqui a pouco tô coçando o olho já. Sei lá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou pegar só o cartão mesmo, né? A carta fica aí. E até isso que é que eu levo almofadas. Ah, tá. Isso aí. Olha, galera. Quem é que tá aqui, ó? Minha filha. Ela foi dar uma volta. Chegou agora. E já vai de novo. Deixa eu fazer ela entrar. Daqui a pouco... Emi, vai pra dentro, vai. Que daqui a pouco nós vamos sair. E essa bonita aí já fica pra fora, né? Ai, a bonita. E aí, a bonita. Galera, tô aqui já. Já fui, fiz aquela pré-consulta, né? E não vou conseguir doar, galera. Só em março. Nós estamos em janeiro, né? Por causa da minha cirurgia na pedra do rim. Aí foi anestesia geral, né? Ela me pediu, eu falei. Ela disse, ah, então não pode. Só quatro meses depois da cirurgia. Então eu não vou conseguir, galera. Aí eu vou ali largar a bolsa da Thalice no carro, que o Renato tá ali. Mas não consegui, galera. Aí eu vou ter que vir com eles de novo. Não sei quando que... Deixa eu ver. Nós estamos lá por maio, mais ou menos. Mas de repente eu venho doar de novo. Não deu. Vou fazer o quê? Mas beleza, galera. Vou depois, de repente eu filmo o João ali e a Thalice ali um pouquinho. Mas não deu certo, né? Então só a partir de março que eu vou conseguir fazer o quê? Faz parte. O que importa é vir, né? Tentar fazer a boa ação, mesmo que se der, se não der. Mas é isso. Ah, e ela me pediu. Eu vou... Ela vai... A próxima vez que eu for doar, ela vai pegar uma coleta pra fazer teste de malária e alguma outra coisa. Por ser brasileiro, tem que fazer esse teste aí, sabe? Aí na próxima vez que eu for doar... Mas eu mostro pra vocês isso aí, lá pra frente. Beleza? Olha o gordinho, galera. O gordinho não vai doar. Tem medo da agulha. Não vai doar pra mim. Dessa vez, não. A próxima vez, vamos doar ou não? Talvez tem um carno. Esse aqui? Olha, galera. Tapa o break. Ou é esse... Saxo aqui, ó. É dessa forma, né? É quase uma coisa que eu gosto muito. Aqui, ó. Só trocar uma letra aqui. A coisa é boa. Olha. Melhor, cara. Então, galera. Passando aqui pra terminar esse vídeo aí da doação de sangue. Tem um cãozinho ali, tá lavrando. Deixa eu vir mais pra cá. De repente ele para. Galera, então, resumindo, né? Eu não consegui doar porque eu fiz a cirurgia da pedra no rim. Até se você não viu o vídeo, você clica aqui ou ali. Enfim. Então, não deu certo, galera. Mas, em março, eu já estou liberado. Aí, eu vou ver se eu vou lá doar. Beleza? Ou quando eu atarei se for também ali em abril. Se não me engano, ela já consegue ir de novo. Então, pode ser que a gente vai junto. Mas, ela já conseguiu duas vezes a mais, galera. Eu fui uma vez só. Ela já foi três, né? Mas, eu fui as outras três vezes junto. Só não consegui doar, né? Mas, não quer dizer, galera. Agora, a próxima, tomara que dê certo. E é isso. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Considera se inscrever no canal. Deixa o like, comentário, curto, compartilha, aquelas coisas todas. E é isso, galera. Se você puder, né? Vai lá doar sangue também. Faz tua parte aí. Que a gente está tentando fazer a nossa, né? Não estamos conseguindo, mas não é por má vontade, né, galera? Então, é isso. E até um próximo vídeo de doação de sangue aqui em Portugal, no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho